Estamos a falar sobre o caso Vitória. A polícia faz neste momento buscas na casa dos dois suspeitos presos hoje, o casal, em Mairinque, no interior paulista. E a gente conversa ao vivo com o repórter Nolan Robertos. Nolan. Pois é, a polícia agora faz essa busca, inclusive utilizando cães farejadores em busca de algum vestígio que leve o casal e também a solução desse crime para saber se realmente o casal participou da morte da Vitória. Lembrando que o casal foi preso nesta manhã, às seis horas da manhã. A polícia ontem também indiciou o principal suspeito de ter participado do crime, que é o Júlio César, que já está preso já há algum tempo. Ontem ele prestou um depoimento de mais de três horas aqui na delegacia de Mairinque. E depois, durante a noite, o mandado de prisão temporária do casal foi expedido e nesta manhã a polícia cumpriu. Então, neste momento, a informação é de que os policiais estão na casa do casal, os policiais voltaram ao local, inclusive com a ajuda de cães farejadores atrás de vestígios para solucionar esse crime. Nós voltamos à redação do Fala Brasil.